Olá, meu povo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Vamos fazer mais um vídeo. Quero agradecer a todos que estão sempre aí com a gente, acompanhando o vídeo. Você que está chegando aí pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like de vocês, comente, compartilhe e bora lá para o vídeo. Hoje vou mostrar para vocês como eu fiz uma guilanda usando o capim. Você que precisa decorar sua casa no final de ano e ainda não sabe como, vou deixar aqui uma dica que fica bem barato, né? Você vai fazer uma guilanda usando pouca coisa e vai ficar barata e bonita, vai ficar bonita. Então vou deixar aqui para vocês, né? O material que eu usei e vamos lá fazer a guilanda. Aqui pessoal, aqui eu usei esse capim que eu peguei no pasto, né? Eu peguei esse capim seco e peguei e essa varinha aqui é meio tipo um cipó. Ele é um cipó e eu consegui abrir ela no meio. Eu vou usar esse aqui também. Aqui eu vou usar esse pano verde, vou usar esse pano verde e vou usar um cordão também que eu fiz com essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é aquela linha de crochê. Aí eu dobrei ela em vários perninhos aqui, deve ter quatro perninhos e fiz um cordão. Isso aqui é um cordão que eu fiz. Eu vou precisar, vou precisar desse tecido verde. Comprei uns enfeitinhos também, né? Para combinar que o saquinho já está aberto, que eu tirei para pôr na outra que eu fiz, né? Comprei esses enfeitinhos aqui, comprei esse aqui também, que é um laço também e esses enfeitinhos aqui também, ó. Eu não sei como se chama, mas eu comprei na casa de importado. Então eu vou usar ele, vou utilizar ele para fazer os... completar o enfeite. Aí a minha guilanda que eu fiz, ficou assim, ó. Essa guilanda aqui, ó, que eu fiz. Vou colocar ela no lugar, para vocês verem direitinho como é que ela ficou depois de pronta. Aí, pessoal, ela pronta, ficou desse jeito aí, ó. Aqui, eu usei um laço, né? Esse laço eu já tinha aqui, era um laço já de enfeito de época passada, né? Que eu reutilizei. Esse tecido aqui, eu não sei como que é o nome dele, mas ele imita a um linhagem. Só que ele tem um glitter, um fiozinho de glitter no meio. Esse aqui, são as bolinhas que eu retirei lá daqueles pestilos que eu comprei. Essa folhinha aqui também, né? Esse é o pano verde que eu reutilizei, né? Aqui mais os outros enfeitinhos. E no final, ela ficou dessa forma aí, ó. Vocês estão vendo. Eu gostei do acabamento, né? Achei que ficou muito bonito. Então, vamos lá? Vamos fazer uma pra vocês verem como que se faz? Pessoal, eu peguei o pedaço de cipó, né? Que eu tinha pegado. Eu peguei ele, rachei ele no meio. O tamanho é você que vai escolher o tamanho da sua guilanda. E no meio, aqui no encontro de um pedaço com o outro, eu fiz um circo com ele. Eu vou amarrar, né? Com esse cordãozinho que eu fiz. Tirei um pedaço pra me amarrar aqui, nessa ponta. Pessoal, aí, ó. Depois de amarrado, ele fez um circo. Não tem problema ele ser esse meio torto, não. Que a gente vai consertar a hora que vier pondo o capim. Então, deixa eu cortar aqui o pedaço, né? Que eu emendei. E agora, a gente vai colocar a capim aqui em volta. A gente vai colocando e usando o cordão pra ir amarrando o capim. Aí, eu vou usar dessa forma, quer ver? Pego um fecho de capim, né? E vou fazendo assim, volta do circo. Aí, eu venho com o cordão. Passo aqui. E vou dar um nó. Vou amarrar ele no circo. Isso. Aí, assim... Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pra ver se vocês verem melhor. Olha, aí, eu amarrei aqui no círculo, né? Que eu fiz com a madeira. Aí, você pega o capim e vai fazendo isso aqui com ele. E vindo com essa fita e fazendo assim, ó. Com essa fita, não. Com esse cordão e fazendo assim com ele, quer ver? Ó, você se ajeita o capim. E vem com o cordão e faz assim. Como se você estivesse eninhavando ele, o capim com o arco. Aí, você passa aqui por dentro, só que vem com o arco. E você vai fazendo assim, ó. Eninhavando. Quando o capim for ficando pouco, você pega mais capim. Você pega mais capim, enfia meio por baixo do que seja aí vinha tecendo, né? Amarrando. Ó, e vai juntando ele sobre o arco. E eninhavando com o cordão. Eu vou fazer todo esse processo aqui, pro vídeo não ficar muito longo. E depois eu venho pra mostrar pra vocês como que ele fica depois de eninhavado. Pessoal, depois de passar o capim nela, ela vai ficar toda assim, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui. Toda rústica, né? Aí, você dá uma acertadinha nela, né? Pra ficar mais redondinha, né? E agora, você vem com o pano pra passar em volta dela. Aí, o pano, você vai fazer isso aqui com o pano. Quer ver? Esse pano, eu não sei o nome dele. Mas é um pano bem fininho, que eu comprei no retalho. Na loja tinha os retalhos. E eu peguei esse pano. Então, ele é um tecido bem fininho, sabe? Aí, você vai fazer isso aqui com ele, ó. Você vai passar ele todo em volta da guilhanda. Da seguinte forma. Deixa eu dar um nó aqui. Um nó. Aí, eu vou vir com ele. E vou fazendo isso aqui com ele, ó. Colada mais cerca aqui mesmo. Eu vou passando, dando algumas voltas em volta da guilhanda. Juntando o pano e enrolando ele em volta da guilhanda. Vou fazer todo o processo aqui e depois eu mostro pra vocês como ficou. Pessoal, depois que eu passei a fita nele, ficou dessa forma aqui, ó. Eu gastei pra esse tamanho aqui, eu gastei um metro e vinte. O tecido era de duas larguras. Era dobrado, né? De duas larguras. E aí, eu coloquei aqui, ficou dessa forma. Podia ser um pouquinho maior, né? O pano. Mas, e eu comprei só essa quantidade. Então, ficou dessa forma aqui. Mas, deu pra fazer. Aí, eu deixei uma pontinha aqui, né? Pra pendurar. Mas, se você não quiser essa pontinha aqui pra pendurar, você pode amarrar bem aqui, né? E embutir o nó. Eu deixei dessa forma aqui, porque se a pessoa quiser pendurar, né? Aí, já usa a parte do pano. Aí, agora, vamos colocar os enfeites. Aí, eu vou colocar todos os enfeites e venho pra mostrar pra vocês depois dela pronta. Pra o vídeo não ficar muito longo. Aí, pessoal, pra fazer esses lacinhos, eu usei esse tecido aqui, ó. Me parece que ele chama organza. Não sei se é bem esse nome mesmo, não. Se não for, vocês me desculpem aí. E alguém, se souber o nome, deixa aí nos comentários. Aí, eu dei uma desfiadinha, né? Um pouquinho assim, nas pontas. Onde eu aparei. De um lado, do outro. E ele ficou dessa forma. Aí, pra fazer o lacinho, eu juntei o meio dele assim, ó. Aí, ele vai ficar assim. Aí, eu venho com a tirinha mesmo que eu retirei dele, né? O desfiado. E dou um nó aqui no meio dele. Aí, ele vai formar um lacinho. Olha. Vamos fazer o outro. Eu já fiz os dois, né? Aí, deixei esses dois aqui pra gente fazer junto. Então, pega aqui assim. Junta o meio dele. Eu pego a fitinha. Deixa eu pegar a maior aqui. A fitinha mesmo que foi retirada, né? Desfiada. Aí, eu junto aqui no meio. Passo a tirinha. E dou um nó. Eita. Arrebentou. Deixa eu pegar o mais forte aqui. Olha, pessoal. Aí, ele vai virar um lacinho. Aí, você que vai dar a fórmula aqui nele, ó. Modelar ele, né? Do jeito que você quiser, você modela ele. Então, vamos amarrar ele. Pessoal, ó. Depois da nossa guilanda pronta, ficou dessa forma. Aí, vamos ver qual das duas ficou mais bonita. Se ficou essa ou se ficou a outra. Vocês podem deixar aí no comentário aí. A qual que vocês acharam mais bonita. Se foi essa que nós fizemos agora ou se é a outra que eu já tinha feito. Aqui, nesse separando pano com o capim, eu procurei uma fitinha dourada pra pôr. Assim, volta acompanhando o pano. Mas, eu não encontrei. Caso vocês encontram também, fica muito bonitinho. O verde com as fitinhas douradas. Mas, eu não encontrei. Então, eu fiz ela com o que eu encontrei, né? No dia que eu fui na cidade. Foi o que eu encontrei. E eu fiz ela dessa forma. Mas, eu acho que ela assim mesmo, né? Ficou bonitinha. Ficou bem simplesinha. Mas, muito bonitinha. Então, é isso aí. Se vocês gostou aí, deixa o like aí de vocês. Olha, pessoal. Essa aqui, a que nós fizemos agora, né? Essa é a que nós fizemos agora. Agora, eu deixo por a outra lá pra vocês verem. E me falar qual ficou mais bonita. Tira essa. Põe essa. Olha, pessoal. Essa é a que eu já tinha feito. E, é isso aí, pessoal. É... O capim, eu preferi deixar assim, né? Um pouco a amostra. É... Pra ele ficar bem rústico, né? E, esse laço aqui, vocês podem cortar ele menor. Se vocês quiserem colocar outro tipo de enfeito também. É o enfeite que vocês... É... Quiseram aí. Vocês gostarem, né? E... E aí, vocês fazem aí da... O enfeite é da forma que vocês querem. Então, é... É isso, né? No meu vídeo de hoje. Pra vocês aí. Espero que vocês todos tenham gostado, né? Do meu vídeo. Quero deixar um abraço aí. Meus agradecimentos. E até o próximo vídeo. Um Feliz Natal a todos. E um próspero ano novo também. Cheio de realizações. E... De cheio de coisas boas. Então, boas festas pra vocês. E um Feliz Natal. Pois bem, pessoal. Aí, eu aproveitei, né? Que eu tinha feito as guilandas. E resolvi... A... Colocar também uns enfeitinhos aqui na minha casa, né? Já dá um... Um clima natalino. Então, eu coloquei... Esse aqui é o portão da minha casa, né? Eu moro na roça, mas... É... Aqui sim tem um portão, né? E eu coloquei esse enfeitinho aqui. Essa é a guilanda que a gente fez, né? Hoje. E eu coloquei ela aqui também. Não sei se eu vou deixar ela aqui. Porque é um lugar que pega chuva. Então, talvez eu nem vou deixar ela aqui. Mas eu coloquei ela aqui só porque a gente já tava fazendo ela. E... Falando sobre ela, né? Então, eu coloquei ela aqui. Coloquei esse... Troquei, né? Tinha colocado um outro Papai Noel mais pequenininho. E resolvi colocar esse aqui. Esse tem até um sininho, ó. Já tá velho. Um pouquinho velho. Porque é de outros enfeites passados, né? Mas eu coloquei ele aqui. Então, eu fiz assim, né? Coloquei no meu portão. Ficou dessa forma. Eu achei que ficou bonito, né? Feitinho. E... Resolvi também. Aqui. Ficou a outra guirlanda, né? Que a gente... Que eu já tinha feito. Que eu já tinha feito ela mesmo pra colocar aqui na minha porta. Aí... É... Eu deixei ela aqui também. Na minha porta. E coloquei essa cascata. Olha que coisa mais linda. Ficou. Então, eu gostei demais. Aqui. Eu valorizei o meu... É... 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 Como é que é que fala? Mensageiro ao vento, né? Não quis retirar ele. E ele acabou dando um contraste bonito com a cascata, né? E coloquei nessa cascata. Que eu acho que ficou bonito aqui na minha... Na minha área, né? Isso aqui é a área, mas é o lugar que a gente mais... É... Fica e recebe visita. É a... A área da minha casa. E aqui no final... Eu coloquei também esse Papai Noel, né? Feliz Natal. Também. E eu acho que ficou bonitinho, né? E... E... Cada ano a gente tem que dar uma renovada. Então... Esse aqui foi o que eu fiz por esse ano. Eu gostei demais. A parte que eu mais gostei... Foi a do mensageiro ao vento. Com o contraste das luzes da cascata. Eu achei que ficou muito bonito. E é isso. E...